Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole Música Música Mas agora nós vamos gladiar Nós viemos aqui pra gladiar Os caras são grandes Ontem a TV tava falando o tempo inteiro que tá dando a lória Que o campeonato paulista foi feito pros grandes Sempre teve uma zebra E a zebra tinha uma Botafogo Nós vamos pra dentro do campo Rapaziadinho, enquanto tiver uma gota de suor e sangue no organismo Então vamos gladiar com os caras, porque humildade Nós somos pequenos Qual é a única forma da gente se igualar aos caras? Trabalho Quem você quer ser amanhã no Globo Esporte? O ganhador ou o perdedor? O corajoso ou o covarde? Tá perdendo da gente Música 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 Nós passamos por situações Que ninguém acreditava na gente Foram na porta da nossa casa Lá no Santa Cruz Xingar Gritar pra gente pra tirar um O outro Pra gente tomar vergonha na cara Vai tomar Música 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 Nós somos homens sim Nós vamos chegar aqui nos campos hoje Vamos brigar por cada pedaço Vamos disputar cada bola Isso aí Vamos bater no peco E vamos honrar Esse escudo que nós temos no peco É Música Vamos jogar pra caralho Porra Vamos jogar pra caralho Vamos dar caralho Olha só Essa é a nossa família Essa Esses são os nossos guerreiros Então nós estamos aqui juntos hoje Um brigando pelo outro É só isso que eu tenho que dizer Essa é a nossa família Vamos lá Mas eu queria agradecer mesmo Agradecer Não tenho Nada pra falar de vocês Já nesse pouco tempo Nós estamos juntos Eu como treinador Nada Agradecer só os espíritos Que vocês tiveram Ao longo desse tempo Muito obrigado Um grande abraço A toda a nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do seu Botafogo News Sempre aqui Pelo canal oficial do Botafogo no YouTube Acesse Inscreva-se No youtube.com Barra tv Botafogo Oficial O programa de hoje É pra lá de especial Final da participação do Botafogo no Campeonato Paulista E o principal objetivo conquistado O Pantera Depois de dois anos Está de volta A série B Do Campeonato Brasileiro Foi difícil Foi suado Mas no final das contas A força do fogão Foi mais forte Foi mais vibrante E o time conseguiu Carimbar a sua passagem Sua classificação A quarta divisão Do torneio nacional Isso e muito mais Você vai conferir no programa de hoje A cobertura completa Da partida Contra a equipe do Palmeiras Nas quartas de final E muito mais pra você Portanto, confira agora Quais são os destaques Do programa de hoje Já já tudo sobre Botafogo e Palmeiras Para as quartas de final E quais são os times Que além do Botafogo Já estão garantidos Na edição de 2015 Da série D O assunto agora No Botafogo News São outros espois Futebol americano O Pantera Com a sua equipe O Botafogo Chargers Venceu o primeiro Comefogo da história Do futebol americano O Botafogo Chargers Passeou Para cima do comercial Ali Gators Vencendo pelo placar De 41 a 0 Goleada Para os rinocerontes A partida aconteceu No último domingo No centro esportivo De Brodowski Com a vitória O Botafogo Chargers Se isola Ainda mais Na liderança Da conferência Interior Leste Com três vitórias Em três partidas Já o adversário Está na lanterna Com três derrotas Em três partidas A equipe do Pantera Volta a atuar Apenas no dia 26 de abril Diante do Jaboticabal Defenders Ainda pelo Supercopa São Paulo De futebol americano Bombo americano Música ī Música Tá na lanterna Apenasin Aí ơi ли je vea Cs E olha só, nesse último final de semana foi dar a largada nas competições de base Paulistas, Sub-15 e Sub-17 O Pantera estreou em Limeira, no estádio Limeirão Contra a equipe da Internacional de Limeira Vamos começar falando sobre a equipe Sub-15 Que foi até lá e empatou sem gols contra a equipe da casa Independente do resultado, o empate, nós queríamos a vitória Mas a avaliação é positiva Porque acredito que nós jogamos melhor que o adversário Foi um pouco truncado por nervosismo Teve detalhes que normalmente não erraria, acabou errando Se precipitando em algumas jogadas Mas assim, são meninos de 15 anos e é compreensível a estreia, o nervosismo Mas assim, foi positivo pra gente Tivemos chance de fazer o gol Em detalhe, acabou não fazendo Mas é importante não ter perdido Pra ter confiança pro próximo jogo E em casa fazer o resultado Em casa não se pode perder ponto Nós somos fortes em casa Temos o lado do sintético que ajuda bastante Mas já trabalhar pro próximo jogo Vamos buscar informações agora durante a semana Porque é tudo novo É um grupo novo que não estava acostumado a cair pro nosso lado aqui Mas é buscar informações Trabalhar no menino pra gente conseguir a vitória no sábado Já a equipe sub-17 Comandada pelo técnico Alexandre Ferreira Não teve a mesma sorte Foi surpreendida pela Inter E voltou pra casa com uma derrota 3x1 na estreia Bola rolando no estádio Major José Levi Sobrinho Agora para a equipe sub-17 do Pantera Estreando no estadual da categoria Contra a Internacional de Limeira Pantera que fez boa campanha no ano passado Buscando já os primeiros pontos Mas logo de cara já é surpreendido pelo time da casa A falta na entrada da grande área favorável Ao time Alvinegro de Limeira E Ceará vai pra cobrança logo aos 3 minutos E abre a contagem para os donos da casa No cantinho o Felipe saltou Mas não conseguiu evitar o primeiro gol da partida Ceará camisa 10 Abre o placar no estádio Limeirão Resposta do Botafogo vem 3 minutos depois João Vitor aparece com liberdade E manda de cabeça para o fundo das redes Tudo igual em Limeira Inter 1, Botafogo 1 Gol de João Vitor, camisa 3 Mais uma vez no replay O zagueirão do Pantera aparece livre E testa para o fundo do gol Mas a Internacional não desistiu E foi pro ataque No rebote de Felipe Igor aparece sozinho E estufa a rede do Pantera Inter mais uma vez na frente no marcador 2 a 1 no Limeirão E aos 30 minutos da primeira etapa O último gol da partida Mais uma vez a zaga do Pantera falha E Igor vai aproveitar a bobeada do zagueiro João Vitor Para mandar para o fundo do gol Final de jogo em Limeira Estreia com derrota do Pantera 3 para a Internacional 1 para o Botafogo Nunca é bom perder E é o que a gente passa para os atletas Se querem trabalhar em alto nível Se querem ser grandes competidores A derrota, sem dúvida Nunca pode acontecer Então a nossa ideia é sempre trabalhar A cabeça desses meninos Para que possam ser vitoriosos Muito nova Uma equipe em construção ainda Alguns jogadores não vieram E essa é a nossa ideia Ao mesmo tempo trabalhar E ter uma equipe altamente competitiva Junto com essa equipe competitiva Ela crescer, evoluir Dentro do torneio Automaticamente preparando esses jovens jogadores Para o profissional do Botafogo Eu penso que na base É o momento em que o atleta até pode errar Para que a gente possa consertar Para que a gente possa fazer com que ele evolua Dentro da categoria Porém existem erros que não podem acontecer A nossa equipe tem o total domínio da partida O tempo todo A gente sempre procurou o resultado Desde o início E com alguns erros Que eu coloco como erros primários A gente acabou sendo castigado Então é momento de sentar Analisar com eles Passar para eles essas situações O que me deixa feliz É o fato de notar Que a gente tem uma equipe Com uma boa qualidade técnica Foi o que eles demonstraram Durante a partida Até pelo domínio que eles tiveram do jogo Porém não se pode errar Da forma que errou Caso contrário A gente acaba sendo golpeado E dentro do futebol Esses erros são fatais E muitas vezes como hoje A gente acaba não conseguindo recuperar E agora na ação botafoguense Vamos curtir os melhores momentos Lances polêmicos Gols anulados E como foi que o Palmeiras Venceu o Botafogo Para o placar de 1 a 0 No Allianz Parque Pelas quartas de final Do Paulistão e Itaipava Bola rolando no Allianz Parque Caraca falta Em cima do goleiro palmeirense Você vai ver de novo no replay O detalhe do lance E sobrando ali Reclamação dos atletas botafoguenses Contra a arbitragem Fernando Pras Pede ali atendimento médico O lance é bastante polêmico No comecinho da partida Na Catópolis O Elisabia sobe sozinho Fernando Pras Pede a disputa no alto E Bruno Costa Manda a bola para a rede Gol mal anulado Do Pantera No comecinho das quartas de final Do Paulistão De novo no detalhe Lance limpo Elisabia não faz nada E o gol é anulado Chance boa do Palmeiras agora Dudu Já sem goleiro Manda a bola na trave Momento de perigo Para o Pantera na partida A primeira boa chance Do Palmeiras no jogo Confusão ali com o Renan Rocha E o Dudu Embaixo do gol Não consegue marcar Para o Palmeiras Manda a bola na trave De novo o Palmeiras Leandro Pereira Pega de primeira E Renan Rocha Faz um verdadeiro milagre Salva o fogão Com defesa linda Queima a roupa Mandando a bola Para esse canteio A chance agora é do Botafogo André Rocha de cabeça Fernando Pras Pega no centro da meta Agora no contra-ataque Rodrigo Andrade Tenta chegar na bola E ali se choca Com o Fernando Pras Jogadores do Palmeiras Fazem aquela pressão Na bitrage Pedindo a expulsão Do meia botafoguense Mas Nada se marcado Além da falta Em cima do goleiro Da equipe Do Palmeiras Rodrigo Andrade Vinha na velocidade Não conseguiu frear E se chocou ali Contra o Fernando Pras Que saiu fora da área Para fazer o corte Já lances Da etapa complementar Dudu Vai para a bola Não consegue cabecear E fica agora na bronca Contra a arbitragem Pede pênalti de Gimenez No lance Já da segunda etapa Mais uma vez O cruzamento de Robinho O Dudu Ganha na velocidade Do Gimenez Mas não consegue cabecear E fica na bronca Pedindo ali A marcação de pênalti Que não foi assinalado Pela arbitragem Pelo árbitro Marcelo Rogério A tabela agora é mal feita Pelo Botafogo No contra-ataque A velocidade é toda dele Dudu Que invade a área E mais uma vez Pede pênalti Mas agora No corpo do Liel Nada a ser marcado O contra-ataque agora É do Botafogo Que vai ter a sua melhor chance Na partida João Campos Toca para Zé Roberto Que não consegue marcar O camisa 15 do Fogão Perde chance clara de gol A melhor chance do Pantera Na partida No contra-ataque rápido Do Fogão Gimenez para João Campos Que deixa Vitor Hugo Para trás E ali o Zé Roberto Pega de primeira Mas pega mal Na bola Isola Manda por cima Do gol de Fernando Pras De novo De novo o Zé Roberto Um pouco adiantado E ele não consegue marcar Para o Pantera Falta de Denis Cobrada agora Na área do Palmeiras Elis Sabiá Com liberdade Marca Manda para a rede Mas agora o gol É anulado Segundo gol do Pantera Anulado nas quatro De final Revejo que dessa vez O Elis Sabiá Estava um pouco à frente E o impedimento Foi marcado Agora o gol anulado Do Palmeiras Valdívia rouba Valdívia rouba a bola De Gimenez E Dudu Manda para a rede Mas você vai ver No detalhe do replay O Dudu estava um pouco À frente E o impedimento Corretamente marcado Pela arbitragem No jogo do Allianz Parque O Gimenez Erra na saída de bola O Valdívia toca nela O Dudu Que estava um pouco À frente Ali da linha do Alisson Marcou o gol Mas não valeu Palmeiras continuando No ataque A bola vai chegar Até o Rafael Marques Que vai bater cruzado E Renan Rocha Salva o Botafogo Mais uma vez Mais uma boa defesa Agora com os pés Do camisa 1 Do Pantera Mas agora não deu Para o Renan Rocha Cruzamento de Lucas E Leandro Pereira Nas costas da zaga Manda para o fundo do gol Gol do Palmeiras No Allianz Parque Que sai na frente Na decisão Das quartas de final Do Paulistão Itaipava 2015 Botafogo responde agora Com o Diogo Campos Bate cruzado E Fernando Pras Pega sem problemas E ficou nisso Final de jogo No Allianz Parque 1 para o Palmeiras Classificado A semifinal 0 para o Botafogo Depois do apito final Nossa equipe conversou Com o meia Zé Roberto Que teve a principal chance Do Botafogo na partida E claro também Com o técnico Regis Angeli Ambos fizeram uma avaliação Da participação do Pantera Nessas quartas de final São boas né Fazer uma grande equipe Na minha carreira A gente fica feliz Aqui Pouco tempo Mas assim Um grupo totalmente Emogêneo Totalmente Amigo Que todo mundo Se convivou bem A gente Deixa amigos Mas um grupo Que a gente deixa amizade Deixa um carinho grande A gente vai ficar de longe Mas sempre torcendo Para o sucesso Do Botafogo E é isso A gente fica feliz Por ter passado Por mais uma grande equipe E ser tratado bem E ter conseguido Parte do nosso objetivo Claro que agora A gente fica secando O 15 Mas assim Torcendo para que o clube Possa voltar A trilhar sucesso Principalmente na elite Futebol brasileiro Que possa conseguir A vaga na Série D Que possa Terminar o ano Com a vaga Na Série C E aos poucos Voltar ao lugar Que merece Mas eu Sinceramente Estou indo para casa Agora Para curtir A família Nesses dias Eu nem quis Dar proposta De outros clubes Porque realmente Não sei ainda O que eu quero A relação Principalmente A família Então Descansar aí Ouvir a família E com certeza O Botafogo É um clube Que Que eu vou Ouvir Como os outros Que eu estou Ouvindo Claro que Agora eu quero Dar preferência A minha família Principalmente Nesses 10 15 dias Para descansar Para ver O que realmente A gente quer É um lugar Que realmente A gente gostou É um clube Que a gente gostou De trabalhar E sem dúvida Que 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 vai Que vai Lutar Por 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 título Na série D Por vaga Então A gente quer Trabalhar nisso aí No clube Que seja sempre Almejando Ter sucesso Independente Da competição Que disputa Então A gente vai Vamos esperar Esses dias aí Vamos ver o que acontece Eu tenho que agradecer Ao Botafogo Que abriu essas portas Que deu a oportunidade De trabalhar De fazer um Um grande trabalho No dia a dia De jogar futebol Com alegria Com tranquilidade É um clube sério Um clube Como eu disse Que honra Com seus compromissos Que é uma coisa Importante Para o atleta também Então Eu sem dúvida Tenho que agradecer Ao Botafogo E sigo aí Feliz aí Por ter passado Mais um grande clube Na minha carreira Só tenho que agradecer A Deus Por ter colocado Sempre clubes bons Na minha carreira E pessoas boas E o Botafogo Como eu disse aqui Vou deixar um carinho Muito grande De amizades E ganhou mais um torcedor Que a gente vai ficar de longe Acompanhando e torcendo sempre Bom Quanto ao jogo É lógico Triste Porque perdemos O Palmeiras foi melhor Reconheço Tentamos de todas as formas Parar o ataque Do Palmeiras Tentamos encaixar Um contra Um contra golpe Até conseguimos Com o Zé Mas é lógico O Palmeiras Foi melhor Durante o jogo todo Teve mais oportunidades E acabou vencendo Com méritos Com méritos Eu agradeço A confiança Do Bariza Por ter acreditado No trabalho Da gente E nesses Três últimos jogos Agradecer Os jogadores Por toda palavra Que eu disse A eles Terem acreditado E ter buscado A todo momento Sempre o melhor Para o Botafogo Fica o gostinho Assim De pena De uma pena De não ter conseguido Ir mais adiante Primeiro Agradeço A todo torcedor Do Botafogo Que saiu daqui Mesmo com a derrota Contente Confiante Que podemos Se classificarmos Fazer um bom trabalho Na Série D É um momento De eleição Todo mundo sabe Dentro do clube Vamos aguardar Os acontecimentos Espero Que essa turma Que está agora Dê continuidade E se houver O convite A gente vai estudar Assim Para que a gente Possa Continuar os trabalhos Dentro do Botafogo Para a gente Fazer um bom Também Campeonato Na Série D Ainda em São Paulo No Allianz Parque O presidente do Pantera Rogério Bariza Também falou Sobre a partida Contra o Palmeiras E o futuro Tricolor Foi uma competição Muito difícil Com alguns percalços Pelo caminho Tivemos uma troca De dois treinadores Tivemos que trabalhar Com três treinadores Talvez O ano passado Nós tivemos Uma sorte Um pouco maior Uma campanha melhor Mas o elenco Está de parabéns Todo mundo Que participou Dessa campanha O Botafogo Pelo terceiro ano Consecutivo Como você mesmo Disse Consegue Ficar entre As oito melhores Equipes do estado Sendo que você tem Quatro equipes grandes Da capital E o Santos E você tem Uma equipe Como a Ponte Preta Que disputa Campeonato Brasileiro Da Série A Duas equipes Que participam Da Série B Do Campeonato Brasileiro Também E dois clubes Que são clubes Empresas Que tem muito dinheiro O Botafogo Está de parabéns Toda essa diretoria Que trabalhou Todos os funcionários Que se dedicaram Não Espero Que o Botafogo Não dispute A Copa Paulista Porque o time Que joga A Série D A Federação Não deixa jogar A Copa Paulista Então Mesmo Essa parte Do Sub-20 O problema Querendo ou não O problema financeiro É caro jogar Mais uma Nós já temos Um elenco Do Sub-15 Sub-17 Participando Do Campeonato Paulista E os garotos Do Sub-20 Vão fazer parte Do elenco De uma futura Série D Que Deus quiser Hoje Nós vamos conseguir É o término da partida Contra o Santos A renda Deu 2 milhões e meio O custo Dessa arena Da Alianza Arena É muito alto Acabou sobrando 1 milhão e 600 Trato que é dividido Porque nós temos Aluguel Tem várias coisas Que incidem Sobre a renda Impostos E deve sobrar Em torno de 800 mil reais Botafogo E nós temos Dívidas Que nós fizemos Para manter As contas Em dia Dívidas Com diretores E dívidas Com empresas Então Esse dinheiro Botafogo Precisa honrar Com as pessoas E o presidente Aqui vai Pagar As pessoas Que o clube deve Essa renda Paga Uma parte Dos empréstimos Nós vamos ter Que vender Algum jogador Para quitar Para entregar O clube Bem melhor Do que nós Pegamos Isso eu te garanto Nós pagamos Cerca de 4 milhões De reais De dívida No período De 3 anos O clube Hoje não tem Nada penhorado Não tem Todas as trabalhistas Estão sendo pagas Temos algumas Coisas em andamento Mas O Bariza E toda Sua diretoria Que passou Ao longo Desses 3 Últimos Anos Não vão Deixar Nenhum Rabo Para trás Bom Tivemos Um final De semana De situações Distintas Emoções Distintas A tristeza Pela derrota Contra o Palmeiras Botafogo Fez uma partida Dura Contra o adversário Teve oportunidades Para vencer A partida Mas acabou Sendo eliminado Mas a frustração Deu lugar Para a alegria A comemoração No final da tarde Com a vitória Confirmada Do Santos Para cima Do Quinte Para Cicaba Como os 3 times Sem calendários Que chegaram Até a segunda fase Do Paulistão Itaipava Não avançaram Ficou determinado Que o Red Bull Brasil Que fechou Com 24 pontos E o nosso fogão Que chegou A 22 pontos conquistados Na primeira fase Estas duas equipes Estão garantidas Classificadas A Série D Do Campeonato Brasileiro Serão os representantes De São Paulo Na competição Que ainda teremos Claro também O São Caetano Que no ano passado Foi rebaixado Da Série C Para a Série D Do Campeonato Brasileiro Confira na sua tela Agora Essa arte Com os 23 clubes Já garantidos Na Série D Do Campeonato Nacional Além de Botafogo Red Bull Brasil E São Caetano De São Paulo Nós teremos também Já confirmados Caldense De Minas Gerais O Central O Central de Pernambuco O Craque de Goiás O Duque de Caxia Do Rio de Janeiro Foz do Iguaçu Do Paraná O Guarani de Joazeiro Do Ceará O Inter de Laje De Santa Catarina O Inter Posto de Tocantins A Jacuipense Lá da Bahia O Laje Adense Que enfrentamos Na última Série D Além também Do Metropolitano De Santa Catarina Que também enfrentamos Na nossa última participação Na Série D O Nacional do Amazonas O Operário Do Paraná O Rezende Do Rio de Janeiro O Santos Do Amapá O Serra Talhado De Pernambuco O 13 da Paraíba Vila Nova Mineiro O Volta Redonda O Voltaço Do Rio de Janeiro E fechando aí Já confirmados O Ipiranga Do Rio Grande do Sul Vale lembrar Que o torneio Vai ser organizado Pela CBF Em 18 datas E começa No próximo dia 12 de julho Data prevista Para o início Da Série D Do Cabraldo Brasileiro Obviamente Não temos ainda A tabela O formato O regulamento Para a competição Mas claro Assim tivemos Essa novidade Vamos transmitir Nas redes sociais Do Pantera E sempre aqui também Nosso Botafogo News Botafogo News Que chega ao final Desta edição Muito obrigado a todos Pela audiência Prometemos voltar Na próxima quinta-feira Com mais novidades Para você Aqui do dia a dia Do Botafogo Muito obrigado a todos Uma ótima semana E até a próxima quinta-feira Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol Pra Deus Ninguém empore Porque a galera Do Pantera Não é mole Tchau